Olá, meu nome é Romulo Saraiva, eu sou advogado e blogueiro do Espaço da Previdência. Nós iremos tratar hoje sobre o fator 9585. É uma fórmula matemática que o Congresso Nacional vem estudando para ser aprovada e em substituição ao fator previdenciário, que atualmente é utilizado para as concessões de aposentadoria por tempo de contribuição e esse é um redutor matemático que causa um prejuízo de 30% a 40% em aposentadorias e pensões. O Congresso Nacional atualmente vem amadurecendo a ideia de substituir o fator previdenciário e, de acordo com a nova fórmula, os trabalhadores do sexo masculino teriam que alcançar o índice de 95. Então, seria uma conjugação da idade junto com o tempo de serviço. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha trabalhado 35 anos em uma atividade profissional, ela só conseguiria se aposentar quando ela tivesse os 35 anos de atividade e tempo de serviço e 60 anos de idade. Para o caso da mulher, também seria o mesmo raciocínio, só que as trabalhadoras teriam que somar o índice de 85. Então, uma mulher teria que trabalhar 30 anos e ter a idade de 55 anos. Essa fórmula vem sendo estudada em um projeto de lei do senador Paulo Paim e, atualmente, não tem previsão de quando ela efetivamente será colocada em prática. Fica a dica e até a próxima!